Olá pessoal do YouTube, seu amigo Power Mafia. Hoje mais um jogo aí de Nintendo DS, da minha coleção de jogos lacrados de Nintendo DS. Estou fazendo um unboxing, esse é Lego Friends, vocês podem ver, jogo fechado, jogo lacrado, aí as meninas, as amiguinhas aí, Chibi, eu não sei o que elas fazem, o que elas têm, então eu quero saber, eu quero conhecer o que acontece com esse jogo, vamos lá ver. Então pessoal, vamos fazer aqui o unboxing do Lego Friends. Eu peço pra você que está assistindo esse vídeo aí no canal do Power Mafia, dá uma divulgada, dá uma força no canal do Power Mafia, compartilha e comenta, dá aquele like, é tudo clichê, se inscreva no meu canal. Por quê? Porque esse tipo de vídeo é um vídeo que está em extinção, não existem mais jogos físicos, então vai ficando cada vez mais raro, mais escasso. E eu estou fazendo vários, vários unboxings, você pode ver aí no canal, fazendo unboxings, coisa nova, escolher seus adaptantes e manter seus jogos lacrados, entendeu? E aí eu estou abrindo para vocês, aí garoto, vamos lá, esse é Lego Friends, aventura da Lego, oi para a Nintendo DS, jogo aí para meninas, inclusive eu comprei um desse aqui para minha filha, ela muito me importa, mas estamos aí, o importante é a intenção, não é verdade? Explore a Heart Lake City, onde o verão de diversão espera, beleza garoto, joguinho aí, Nintendo DS da galera, olha aí, cartuchinho e o livro aí obrigatório da Nintendo, aqui temos aqui o mundo da reciclagem, beleza garoto? O cara está aguardando o jogo, o cara está aguardando o jogo, Lego Friends, Raid Meru, quer começar em japonês, esse é o Nintendo, Nintendo DS japonês, vamos ver, manualzinho bem fingirinho, bem beleza, tem aqui a fotinho das amigas Lego, E mais nada, é o controle, aqui, licença de uso, que é isso, que garantia do cliente, aquele negócio todo e já era, uma apresentação bonitinha, olha, O mundo da amizade, as menininhas, na terra dos bichinhos amigos, olha aí, a garota esportista, a garota do iate, essa deve ser a Dora Aventureira, E aí tem a menina da dançarina, olha só que bacana, hein gente? São as amigas que tem seus bichinhos Lego, beleza garoto, temos aqui uma belíssima ilustração também, Lego Friends, Mas deve ter aí, carvalinhos, bichinhos amigos, olha, não é o tipo de jogo para mim, então acho que eu não vou nem comentar, viu gente? Mas, jogo para menina, vocês viram que tem qualidade, vamos passar aqui um pouquinho só para a gente ver. No DSM tem muitos tipos de jogos aí, que são jogos interessantes e empolgantes, já tem historinha, Pessoal, aí com a garrinha, tipo o Evo, aquele negócio todo, né gente? Maravilha garoto! Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, foi mais um box aí, para vocês conhecerem, mais um jogo de DSM, Um box bacana, legal, e é isso aí, vamos falar com o amiguinho, vamos falar com o amiguinho, Ei, fala com o amiguinho, pegou uma grana, aí você conversa com o amiguinho, e carrega coisas, Nossa! Entra para o amiguinho, pega as bagulhas, leva o bagulho para o outro lado, olha garoto, Jantar as peças, beleza gente? E é isso aí, então um abraço seu amigo, Paulo e Máfia, para você! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto